Eu acho que quem perde é quem não vem. É uma bobagem imensa um presidente de um país importante como a Argentina não participar do ano com o Mercosul. É triste, é triste para a Argentina. Agora, uma coisa é verdade. Nós, do Mercosul, vamos tentar, estamos trabalhando o fortalecimento do Mercosul com a Argentina, porque nós acreditamos na importância da Argentina. A Argentina é um país extremamente importante para o sucesso do Mercosul. E aí, se o presidente participa ou não, não interessa. O que interessa é o seguinte, é que o povo argentino precisa do Mercosul e o Mercosul precisa do povo argentino. É isso que interessa. O senhor, presidente, e o fato dele ter ido para a SEMPAC, o que ele falou lá? Não sei. Sinceramente, é o tipo de reunião que não me interessa. Sinceramente. E eu acho que no final, acho que no final das contas, o presidente da República perdeu tempo fazendo uma coisa de extrema direita, é tão desagradável, é tão antissocial, é tão antipovo, é tão antidemocrático. Eu não sei. Não sei o que as pessoas ganham participando disso. Se gostando do vídeo, então se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, ajuda a gente fazendo o Pix, está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. É isso. Eu queria que o Lula Internacional fosse o que governasse o Brasil e não o Lula do México. Mas tudo bem, ele falou aqui meio que eu falei ontem, né? Quando eu trouxe aí as notícias da SEPAC, do Milley, do Milley não ter ido ao encontro do Mercosul, que, porra, é de interesse continental, contempla várias nações, inclusive estava consagrando a Bolívia ali como membro pleno. Ele preferiu não se encontrar com os membros do Mercosul, fazer parte, e vamos dizer que a Argentina, vamos lembrar que a Argentina é um dos países mais importantes da América do Sul, por seu tamanho, por sua economia, que não vai muito bem, mas é gigante a Argentina, em número de pessoas e tudo mais. A Argentina e o Brasil são os maiores. E o Milley não vai para ir na reunião de terraplanista do Eduardo Bolsonaro e do Valdavan, que não foi. E aí ele falou aqui do Milley e da SEPAC, e é isso. Em conversa com a imprensa, isso na noite de ontem, logo após a participada cúpula de chefes do Estado do Mercosul em Assunção, no Paraguai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva detonou a Conferência Política de Ação Conservadora, que aconteceu aí em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e criticou o presidente argentino Javier Milley, que deixou de comparecer ao evento do Bloco Sul-Americano para poder participar do convescote reacionário com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula conversou com a imprensa após a realização do encontro do Mercosul. Durante a coletiva, o petista classificou como uma bobagem imensa a decisão do Javier Milley de não participar do encontro do Bloco e afirmou que a ausência dele não atrapalha em nada. Abre a espra. Eu vou citar o Lula de novo só pela retórica. A ausência de um presidente não atrapalha se o país está presente. E quem perde não são os que envieram, e sim quem não veio. Quem não veio desaprende um pouco. Quem não veio não sabe o que está acontecendo. Sempre que eu tenho uma reunião com outro chefe de Estado, faço questão de participar, porque eu sempre estou aprendendo alguma coisa. Eu sempre converso com gente que está mais preparada do que eu. Como nós somos um bloco em construção, de países em desenvolvimento, países que fazem parte do Sul Global, quem perde é quem não vem. E é isso. É que eu acho que o Milley não vê a Argentina... Acho que o Milley não consegue contemplar a ideia de Sul Global. Eu acho que ele acha que a Argentina, seguindo o plano neoliberaloide que ele tem na cabeça, vai virar uma zona franca dos Estados Unidos, não sei. Porque o cara querer dolarizar a economia, sendo que a dívida da Argentina só está no buraco que está por causa do dólar. Não faz sentido. Não faz sentido. É neoliberal, ele vai fatiar o Estado, vender para os amigos, e apaga a luz, o último que sair. E é isso. Quem perde, de fato, é o Milley, que se fecha numa bolha conservadora tosca, antidemocrática, corrupta, não dá para dizer que não, em vez de, de fato, contemplar ali, celebrar e pensar em soluções de desenvolvimento para a América do Sul, como um todo. Em seguida, o presidente Lula afirmou aqui que o povo argentino precisa do Mercosul e que os países do bloco vão trabalhar para fortalecer a região com a participação da Argentina, que é, segundo o petista, indispensável para o sucesso do Mercosul. É isso, como eu falei, tamanho da Argentina, quantidade de pessoas, as fronteiras que faz, o tamanho do mercado. É uma pena que tem ali um psicopata gerindo o país, né? E, cara, a Argentina caiu nessa porque quis. Vocês não tinham por que cair nessa. Vocês ganharam a Copa. A gente já tinha passado por um maluco no poder. Adorei o argumento ganhar a Copa, como se fosse um fator determinante político, né? Mas para o Brasil sempre foi. Foda-se. Inclusive, o Jonas Manuel fez um vídeo muito bom sobre isso, sobre a nossa identidade, sobre o quão a nossa identidade está atrelada à seleção brasileira, né? Então vai lá ver depois que eu acabar aqui.